Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais uma história da Coreia pra vocês, né, gente? Vocês gostaram muito da primeira, do primeiro vídeo, a gente tinha que trazer outro pra vocês, vocês pediram demais. Escuta a minha história da Coreia. Gente, aquele vídeo foi... Lógico que a gente sabia que vocês iam gostar, de saber da historinha e tal. Óbvio. Mas foi um hit inesperado. Não imaginávamos que vocês iam gostar tanto, assim, da gente contar a história. Nunca pensei, assim, até hoje, constantemente em vídeos de K-pop, vocês pedem isso, que isso não tem muita a ver com K-pop. Nas lives diretas, estão pedindo sempre, tem gente, conta mais história. Então eu espero que vocês deem amor pra esse vídeo, igual vocês deram pro primeiro, né, gente? Por favor. Outra coisa também, gente, se vocês quiserem ficar um pouco mais próximos da gente, além de lives, as coisas... Tentem tornar-se membros, o canal agora tem um clube de membros, é disponível pra vocês, tem os pacotinhos lá, tipo... Tem preços bem bacanas que cabem no seu bolso. É, tenta olhar lá, dá uma olhadinha o que você consegue, se você não puder, tudo bem, só se você puder, tá? Sim, apoiem seus criadores, a gente faz live duas vezes por mês com os membros do canal, a gente posta conteúdo original pra eles toda semana. Vai lá dar uma olhada, tá bem legal, todo mundo gostando. Então vai, gente, pra você, se você puder, clica aqui embaixo e a gente seja membro. E já deixa like nesse vídeo também. É, já começa, o vídeo vai contar a história da Coreia, vocês pediram demais, gente, já pode dar like aqui antes do vídeo começar, vocês vão gostar, garanto. Bom, e tudo volta pro Bar das Flores. A gente falou com vocês, né, gente, que praticamente todas as histórias, se não todas, terão a presença do Bar das Flores, que era o nosso point da Coreia. A gente ia lá todo dia. A gente descobriu o Bar das Flores, se você já viu o vídeo lá, né, do primeiro lá da história. A gente descobriu, por acaso, logo no primeiro dia da Coreia, ir lá ficamos e de lá nunca saímos. Inclusive a gente liga pro André Sê, pro Bar das Flores não existe? Porque quando a gente voltar lá, se ainda tiver aberto, a gente vai pra lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar nossas malas, onde a gente vai ficar, e ir pra lá. Porque comércio na Coreia fecha e abre muito, assim, é uma rotatividade muito grande, assim, raramente uma coisa, a não ser que seja muito de conglomerado, tem uma pessoa muito poderosa por trás, raramente ela fica aberta muito tempo. Exatamente, lá o Bar das Flores, ela fica, tipo, fica num beco mesmo. Tipo, a gente não sabe nem como que a gente achou aquilo ali, foi andando. Aleatoriamente que a gente achou, porque fica num beco que, tipo, é até estreito pra carro passar. É, não passa nem carro direito, é difícil achar lá, não é no meio da avenida, é em Rondê, mas não é na avenida. Enfim, é complicado, mas sabendo como que a Coreia funciona, quanto mais esquisitinha é a rua, melhor as coisas que tem. É diferente daqui, aqui se você quiser que só coisa bombe, você tem que achar um ponto bem numa avenida, larga, lá não. A gente aprendeu isso com só Coreia, né? Só Coreia, né? É vivendo lá que a gente vê que nas ruelas tem os melhores lugares. E a história hoje, contamos uma história em que Natália era a protagonista, dessa vez serei eu. Então, vamos começar. Você já teve visto pelo título, pela thumb, e aí, o que que aconteceu, gente? Então, na primeira noite que a gente foi no Bar das Flores... Até eu quero saber, porque eu tava vivendo, mas eu não sei direito como é que começou. Como que foi, tipo, o ponto da virada, né? É, eu não sei. Então, vamos lá. E sua história nova pra mim também. Olha, gente, é que a Natália também vai saber em primeira mão. Enfim, a gente tava lá no Bar das Flores, na nossa primeira noite na Coreia, e simplesmente na primeira noite a gente já tava todo mundo tão animado, que a gente contagiou até os garçons do lugar. Sim, como sempre. Sim, a gente já se enxergou lá, as pessoas tavam até meio, tipo, com a cara meio assim, tipo, te atendendo, assim. É, eu acho que tava só o staff, mais uma galerinha bebendo bem pouquinho, assim, aquela musiquinha bem difusa, o povo tava assim, sentado. É, tipo, nem era, nem parecia um bar animado, sabe? Não. Tipo assim, aí chegou um tanto estrangeiro. Nossa, a gente falava alto pra caramba. E uma gente ficando bêbada, a gente falava mais alto ainda. Trouxe uma brasilidade pro Bar das Flores. Exatamente. Então, tipo assim, a gente já conseguiu ali fazer amizade com a garçonete, ela era uma pessoa super fofinha, linda demais. E a gente já começou a fazer amizade ali na primeira noite com os garçons, as garçonetes, todo mundo ali e, inclusive, com o manager do lugar. A gente vai chamar ele de o manager, tá, gente? Porque a gente não dá os nomes. Tio chefe e o manager. E, basicamente, a gente tava tentando abrir a garrafa de cerveja e a gente não tava conseguindo abrir. E a gente só tinha uma colher na mesa. O que que o manager fez? Ele, tipo, ele chegou e ele, basicamente, conquistou a gente porque ele conseguiu abrir a garrafa de cerveja com uma colher. Sim. Aí todo mundo ficou, tipo assim, achando a olhada pra mim como se ele fosse Jesus Cristo, assim, ó. Tipo, como assim? A luz iluminou, assim, e você? É, tipo assim. Realmente. Ele tentou ensinar pra gente, fracassamos. A única pessoa que aprendeu foi a Mari. E ela abriu. A Mari é a mais cachaceira de nós. Ela realmente abriu. Eu fiquei 60 anos na colher e não aprendi. Eu também não. Eu consegui entortar uma colher. Todo dia eu entortava a colher. E aí, depois disso, toda vez que a gente ia lá, ele sempre chegava pra falar com a gente. O manager sempre vinha falar com a gente, feliz. Tipo, ele tava sempre com um sorriso no rosto. E Deus vai ver! Era sempre assim. Era sempre assim. E ele era a pessoa que mais se aproximou da gente também. Fun fact, tem que colocar isso aqui. Porque ele era o único que falava um inglês mais quebradinho. Porque a galera entendia o inglês na hora que a gente ia falar com eles. Porque era sempre assim, eles eram bonitinhos. Todos trabalhavam sempre no mesmo turno. Era a mesma galerinha todos os dias. Só que todos eles entendiam o que a gente queria dizer. A gente também tem um coreaninho quebrado, então a gente sabia se comunicar. Mas não era aquela comunicação... Era mais aquele afeto por olhar vocês aqui. Mas não esticava... Ele, como ele falava o inglês mais quebrado, ele ia na mesa todo dia fazer questão de comunicar com a gente vários minutos, tentar entender a gente. Então a gente conseguia, com o nosso coreano quebrado e ele com o inglês quebrado, a gente conseguia se comunicar até direitinho ali. Formar frases, né? Formar frases. Ele entendia, a gente entendia ele. Então ele ficava muito tempo. Às vezes ele até sentava na mesa com a gente. Contar causos. O importante é isso. É contar causos, entendeu? Exatamente. Conseguir não é só formar frases de dizer, posso pegar isso? Quanto custa aquilo? Tipo, contar causos. Sentar num bar e conseguir ficar 15 minutos conversando com alguém. Só ele conseguia fazer isso com a gente, porque ele tinha inglês. Foi lá pra quarta ou quinta vez que a gente foi, eu não lembro direitinho qual, que não sei o que aconteceu. Foi tipo assim, foi do nada. Ele tava ali sentado conversando com a gente, de repente, pum, aí eu... É porque a gente tinha visto que ele era bonitinho. Sim. Mas você não tinha tido interesse nele. Até porque a Isa é mais atraída de nós. A gente que já fala, vamos pegar! Então de cara eu sabia que ele era bonito, tem olho, né? Óbvio. Mas eu não tava sentindo nada ali, não. Mas era tipo foda-se, né? Era, tipo foda-se. Você não é uma pessoa que se apaixona com muita facilidade. Não. É muito difícil. Toda a minha vida, eu tenho 22 anos, eu gostei de duas pessoas. Sim. Aí, nesse dia, deu um clique. Eu não sei por que ele tava falando. Eu sei, a gente começou a rir. Eu falei assim, então eu sorriso muito bonito. Mas ela não falava com a gente. Então esse dia eu não percebi, tipo, liguei só de nada. A gente tava no bar das flores. Eu só fiquei ali de boa. E ela vivendo essa coisa internamente, assim. Foi esse rolê muito interno. Aí, depois disso, passou vários dias. E, tipo assim, não falei nada. Ela é aquele segredo. Eu não falei nada pra ninguém. Eu fiquei ali com aquilo. Todo dia a gente indo lá, a gente conversando com o menino. E eu não falei com ninguém. Tipo, a Natália, o André, a Mária. Tavam, tipo assim, me zoando com o menino. Ó, a gente ficava assim. Você fica muito calada perto dele. Fala alguma coisa. Era, tipo assim. Mas era tudo zoeira. Ninguém imaginava nada. Até que um dia a gente tava ali lá. Porque eu e a Natália, a gente dormiu no mesmo quarto lá. Aí eu falei. Menina, tem que contar um negócio. Eu acho que eu tô gostando do manager. Pira! Por que você não falou pra gente? Porque a gente fica zoando e tudo mais. Aí eu falei. Se você tivesse contado pra gente, a gente já teria feito um jogo de... Não, uma armada e um meio de campo. Pra vocês... Né? Chamar dele pra viver com a gente fora do expediente. Ai, não. Pelo amor de Deus. Nada de Deus. Mas nada acontecia. Nada acontecia. Continuávamos indo lá. Agora, só que agora você tava fora do armário. A gente sabia que você tinha uma crush nele. Não era só o nosso manager que a gente amava. Gente, era só chegar na mesa que vocês ficavam assim. É igual quando, tipo, você passa o crush no seu amigo e você fica lá, seu namorado. Aí ela... E a gente já chama as pessoas que a gente acha, menina, agora de seu namorado. Então era toda hora. Seu namorado tá... Ali, seu namorado chegou ali. Aí a gente era ridícula. A gente só fazia... Tipo, a gente forçava só ela a falar com ele. A gente, na hora que a gente entrava, tipo, se a gente dava moral pra ele. Mas era sempre assim, um de nós que pedia cerveja. Isadora pede. A gente ficava forçando ela a ter mais interações com ele. Porque senão a gente ia tomar conta de tudo como sempre. É, porque eu e o André e a Mara temos personalidades muito fortes. E eu sou uma pessoa mais tímida. Sim. Então, né, eu precisava daquele empurrãozinho. Sim. Pra falar alguma coisa. Porque senão eu ficava só ali, tipo... Porque nos primeiros dias eu falava de boa. Porque eu não tava sentindo nada. Mas depois... É, é. Eu já comecei a ficar ali meio com vergonha. E depois você já sabia que a gente sabia? A vergonha era maior ainda. Era maior ainda. Nossa senhora, eu só queria... Porque na Coreia tem uns bancos que você abre a tampa e coloca a sua bolsa e tal. Eu queria abrir aquela tampa que tá ali dentro e ficar ali, ó. Aham. E um dia em específico, eu esqueci minha luva no bar. A gente foi no bar e depois a gente foi pra um outro lugar pra gente passar o resto da noite. E aí eu falei... Putz, eu esqueci minha luva lá. E era muito frio, vocês não tão entendendo. Muito frio, gente. Pra voltar a pé 15 minutos pra casa, você chega sem dedo. Não é tipo, sabe, frescura que você fala, ai foda-se. Ah, depois pega, eles vão guardar. Depois pega, eles vão guardar. É Coreia. Porque a gente sabe que na Coreia, perder ela não iria. É. Mas, tipo, não dava pra ela voltar pra casa sem aquelas luvas. Eu concordo. Porque, tipo, onde a gente tava, era tipo o Bar das Flores e o Zen, que é o bar, balada que a gente sempre terminava a noite depois do Bar das Flores. É tipo, dois minutos a pé. Então, pra você ir lá buscar a luva, tipo, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, é tranquilo. Agora, pra voltar pra casa, tipo, do Zen, pra nossa casa, era 15, 20 minutos a pé. Não dava. Era impossível, gente, era menos 13 graus. Impossível. Impossível. Eu falei, bicho, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que pegar a minha luva. Só que eu fiquei, tipo, assim, ai meu Deus, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. E ela tava com frio já, ela, eu vou ou não vou, isso internamente. E todo mundo no bar dele, interagindo com os outros e tal. Internamente. Aí ela chegou perto de mim e falou assim, Nath, eu perdi minhas luvas. Eu, caralho, amiga. Porque, tipo, na hora, é autoexplicativo. É. Onde que você pode ter caído, você se fodeu. Aí ela, cara, eu tenho certeza, eu deixei no Bar das Flores. Aí eu, ah, não sei o que, e tal, você vai lá comigo? Aí eu ia. Só que eu falei, peraí. Não, eu tive um estalo, eu falei, eu não vou com você não. Vai sozinha. Porque eu olhei a hora, era quase 5 horas, eu sabia que só ele ia estar lá. Eu falei assim, você vai sozinha. Aí eu cheguei, aí ela, eu não vou nem fudendo, você quer que eu vá sozinha? Você tá minha amiga? Eu falei, vai tomando seu cu. Se eu for com você, qual outro oportunidade você vai ter de ficar com o manager sozinho? Velho, é 30 segundos lá, que eu disse, é cu, velho. Ela teve uma crise especial. A Natália me xinga inteira, e eu lá assim, Aí eu cheguei, eu chamei o skate S4 todo, falei, A Isa não tem que ir lá sozinha pegar a porra da luva dela, Porque, tipo, não era 15 minutos a pé, velho. Se fosse, eu iria com ela e não entraria, ficaria lá fora. Mas é tipo, 2 minutos, você vai sozinha até pra você pensar, Criar coragem, você vai sozinha, você vai enfrentar esse medo na sua vida. Falei, não, vou. Tá, fui. Então, peguei meu celular, e no caminho inteiro eu fiquei mandando áudio pra uma amiga minha que tava acordada, Pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer, pode ter que pariu, pode ter que pariu. Cheguei lá, aparentemente eu estava sozinho. Falei com ele que tinha esquecido minhas luvas, Aí ele falou, ah, eu vi uma luva aqui, pegou, me entregou. Aí eu fiquei conversando com ele um pouquinho, Aí eu ia chamar ele do lado de fora, porque, aí eu vi que tinha alguém lá no fundo. Aí eu falei, ah, eu não vou conseguir falar aqui. Aí eu chamei ele pro lado de fora, porque eu ia falar com ele do lado de fora. Só que aí, o que aconteceu? Chegou, os dois garçons e a garçonete que tinha lá dentro. Aí eu falei. Ele sabe que ele tinha chegado, aí, 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 não sei o que. Aí eu falei, ah, oi. Deu aquela quebrada de clima, né? Deu aquela quebrada. Você ia se declarar pra ele? Ah, sei lá, eu não sei o que eu ia falar. Eu tava bêbada. É, realmente, bebedou pra você ir lá pegar as luvas, o tamanho da timidez, gente. Eu ia ter que falar alguma coisa, sabe? Sim, eu vou falar as palavras. Eu fui dali, eu tava morrendo de frio, sabe? Eu fui pegar minha luva, eu tava com frio, eu tava bêbada. Até agora, eu tava em outro país, eu sou muito dessa máxima, quando eu tô em outro país, eu já sou doida na vida. Mas em outro lugar que eu sei que nem, foda-se, daqui a um dia eu vou embora, daqui a um mês eu vou embora. O que você tem a perder? Eu não, você já tem. Você já não está com ele, você já não estava com ele, você não vai estar daqui a um tempo. Era tipo isso. Mas, quando depois que chegou um tanto de gente, eu simplesmente perdi a coragem. Bratei todo mundo ali, falei tchau, tchau. Mas ele foi querido com você, né? Foi, foi um amorzinho. Ele sempre era um amorzinho demais, tipo assim. Sim. Aí eu voltei, aconteceu porra nenhuma, peguei minha luva e continuamos a vida, basicamente. Aí eu cheguei, nossa, a Leve foi tão broxante, ela chegou com as luvinhas. Como é que foi ela? Ai, nada demais, na hora que a gente tava começando a conversar, chegou a galera. Aí eu... E o pior sentido que foi broxante várias vezes, depois veio o André, como é que foi? Aí a gente... Aí ele falou, amor, você voltou já? Ai, foi horrível, foi horrível. Aí da próxima vez que a gente foi lá, ele contou pra gente que ele não iria trabalhar mais lá. Que ele tava trabalhando pra montar um novo bar, um bar dele e tal. E que aí, aquele dia ia ser o último dia dele. Aí a gente ficou tipo... Ah, como assim? Esse é o último dia. Mas eu estou esquecendo uma venda, esqueci outra. Foi broxante pra todo mundo, que tava todo mundo tentando chipar o casal. Aí eu... Senta aqui, mas como assim? Isso aí, a gente ficou explicando, ele explicou pra gente, contou do bar. E nesse dia foi até fofo. Gente, ele era o próprio Pax Herói. E tem um Klessa, né? Exatamente. Nesse dia, ele até trouxe um negócio que ele tinha feito de cortesia pra gente, você lembra? Tipo, a gente falou, uai, a gente não pediu isso. Aí ele falou, não, eu fiz pra vocês e tal. Sim, ele trazia mais comida e mais bebida. A gente ficou tipo, comeu tipo 80% do que a gente consumiu naquele dia, ele que deu. Exatamente. Foi muito fofo. E no final do dia, gente, coreanos não abraçam. Ele abraçou todos nós. E ele era aquele abraço assim, oh, eu vou sentir muita sua falta, volta mais. Eu sei que eu não vou estar aqui, mas eu vou tentar vir beber com vocês. Um querido. Um querido, um amor. Nossa, foi horrível pra todo mundo que a gente ficou vendo a carinha dela. Ela, ai, que merda, eu nunca vou conseguir me declarar pra ele gay. Eu falei, calma. Falei, pronto, a gente não vai nem ver ele mais. A gente, uns 10 dias depois, iríamos voltar. Então, a gente, dois dias antes da gente voltar pra casa, nós já estávamos lá. A gente nunca mais esperava vê-lo novamente, porque até então era a despedida dele. Só que ele estava treinando o novo gerente, que ia ficar o novo manager, que ia ficar no lugar dele. Então, ele ainda estava indo. Só que a gente estava vendo ele, ele estava indo em outros turnos. Exatamente. Então, a gente viu ele muito pouco. Às vezes, a gente até via, ele dava tchau de longe, tinha que ir embora, porque ele estava muito apressado, muita coisa pra fazer. E aí, nesse dia em específico, tipo, Natália, Dona Natália se fez de sonsa. Sabe o que é Dona Natália se fazer de sonsa? Ela deixou o menino sentado ao meu lado. A gente viu, porque foi muito surpreendente. A gente chegou, era o nosso penúltimo dia na Coreia. Estávamos muito tristes. A gente chorou o bar inteiro. Estavam só nós quatro. A gente chorou de novo. A gente estava chorando muito, muito, muito. Toda hora a gente chorava. A gente não estava nem muito interagindo com os nossos colegas do bar, porque a gente literalmente foi no bar das lores todos os dias, que a gente estava lá na Coreia. Estava aquele clima meio melancólico. Quando a gente viu ele, foi a primeira vez na noite que a gente ficou feliz, assim, porque a gente não estava esperando vê-lo. É tipo, o povo vai despedir dele, né? É, a gente falou, meu Deus, está aqui. Ele veio, beijou todo mundo, abraçou todo mundo e tal. Ele, eu quero sentar com vocês e tal. Aí a gente, sim, senta. Aí eu, pera lá, não, não, não. Falei com os meninos, troca o lugar comigo. Ele sentado ao lado da Isabel. Você está no celular dela aqui. Parada. Senta aqui. Vai tomar no seu cu. Vai sentar. Agora eu vou contar o meu ponto de vista, porque eu vou dar o fechamento nessa história, porque a pessoa que está dentro não vê. Foi assim, até então, o que a gente sabia? Que ele era um menino muito querido, que ele gostava muito da gente, que ele era muito fofo, nananã. Mas e se ele era com todo mundo? Mas em especial com a gente, porque a gente era cliente muito assíduo lá e a gente é mais caloroso que coreanos. Então ele tinha uma afeição por nós. O que eu sabia que era uma crush unilateral, assim, a Isa gostava dele. E ele era querido com a gente, mas eu não imaginava que ele soubesse que a Isa gostava dele, porque a Isa não demonstra muito. Ela é bem mais reservada e discreta. Então eu não imaginava que ele tinha algum interesse por ela. Não porque ela não é interessante, ela é maravilhosa. Só que porque, sabe, ele não estava ali com aquela mentalidade. Não era um bar de... Ele estava coreano. É, não era nada, tipo assim. Não é como que ele não tinha interesse por mim, nem pela Mari, nem pelo André, nem por ninguém. Então eu não achava mais que ele era uma zoeira nossa com ele, assim, aquela coisa. Aí ele sentou do nosso lado e, tipo assim, ele ficou uma meia hora conversando com a gente. Só que chegou um determinado momento da noite, porque a Isa também estava triste. Ela nem estava muito pensando, tipo, ai, eu estou aqui com o Mênage, ele é meu crush. Eu estava pensando, tipo, mamãe, a gente vai embora da Coreia e eu estou triste. O que foi bom, porque você se desligou desse lado, tipo, eu gosto desse menino. Quando ele sentou ali, você genuinamente queria despedir do Mênage, que era o nosso colega. É. No Bar das Flores. Você já tinha desencanado. Você já tinha desencanado daquilo, tipo, vou chamar ele para sair com a gente, tentar alguma coisa. É, estava ali, tipo, vamos manter isso aqui, tipo assim, porque ele foi uma pessoa muito importante para a nossa viagem, tirando isso tudo. Sim. Então, tipo assim, vamos conversar com ele e... Então, eu acho que não que você, tipo, se ele chegasse e você não beijaria ele, mas é porque você já tinha totalmente abstraído esse lado, tipo, daquela missão de tentar fazer aquilo acontecer. Então, você estava muito relaxado. Você estava com ele daquele jeito, daquele dia, como você era antes de você começar a notar que ele era interessante e tal. Exato. Então, se você se permite, eu trocar muita ideia com ele. Como eles estavam do lado do outro, na hora que eu vi, assim, simplesmente chegou uma hora, assim, que eu estava percebendo que o Mênage não conversava com a gente mais. Ele só conversava com a Isadora. Ele só direcionava as perguntas dele para a Isadora. Ele só falava com a Isadora. Ele só perguntava as coisas para a Isadora. Ele não perguntava as coisas mais para a gente. Eu fiquei, tipo assim... Na hora que eu vi os dois entretidos num tapa, mó cabeça, conversando... Eu fiquei olhando aquilo de quem é que é uns 10 segundos, 20 segundos. Eu fiz o meu nome assim. O que é que eu não li? Aí a Marga olhou. Ela. Não sei de nada. Nossa, começou a beber e tal. Deve uma hora que ele falou, gente, eu tenho que só ele voltar e tal. Aí ele, você também está indo embora? Tipo assim, ele sabia que todos nós estávamos indo embora. Todos nós estávamos chorando. Mas na hora de perguntar, ele só perguntou para ele. Você também está indo embora? Porque ele vai ficar. Porque o André ficaria, né? Eu sim, estou. Vou, vou. Aí ele. Que pena, ficou na pele assim. Ah, mas eu vou ali, depois eu volto e tal. Aí ela, não, tudo bem. Aí eu voltou a conversar com a gente. Eu estou assim. Aí ela, o que foi, louca? Eu falei, Isadora, ele estava flertando com você. Eu não reparei nada. Isadora, ele estava... Isadora? Como assim? Eu não reparei nada. Vocês estão entendendo? Gente, eu tenho vivência, eu sei do que eu estou falando. Eu comecei a ficar muito melancólica, que eu falei, mano do céu, eu não acredito que a gente vai embora daqui a dois dias. Eu falei com ela, velha, eu não quero te deixar pior. Aí ela, o que foi? Eu falei, velho, esse menino, ele gosta de você. Tipo assim, não sei se ele sabe que ele gosta de você, igual você tem essa noção, mas eu tenho certeza que esse menino te acha legal e interessante. Tipo, ninguém gasta 40 minutos conversando só com uma pessoa numa mesa, onde está todo mundo conversando informalmente. Você querendo não é a pessoa mais tímida do lugar. Não faz, não entra na minha cabeça. Mas é porque eu acho que a gente empurrava tanto ela pra ele, que na hora que ele se deu conta que ele não veria nenhum de nós mais, eu acho que a pessoa que ele mais sentiu falta foi você, porque você era a pessoa que a gente forçava a conversar mais com ele. Então, na hora que ele percebeu, ele quis despedir mais de você do que da gente. Então, ali que eu percebi, eu falei, gente, esse menino nem sabe. Mas, tipo assim, a Inza cativou ele também. Aí eu tô assim com ela, menina, eu tô apavorada. Hoje a gente já tem certeza do que eu tô falando. É tipo, é um... É a gente tem vivência. É, é um, acho que eu não sei, eu acho que é um... É uma característica de pisciano. A gente sabe identificar muito bem o interesse dos outros nos outros. E eu falei com todo mundo, na hora que eu expliquei, todo mundo concordou comigo, né? Todo mundo. E a Isadora ficou murcha, assim. Eu fiquei assim, não acredito. Eu falei, Isadora, juro por Deus, o nosso plano foi aos poucos, aos poucos, aos poucos. Mas na hora que você sempre percebeu, você cativou esse menino também. É aquela coisa. Tudo que vinha na minha cabeça era, por que cargas d'água, minhas aulas no começo. Em março, depois a gente ficar 12 meses na Coreia. É, por que a gente ficou pouco tempo, tudo por causa... A Isadora atrapalha tudo. É, a parte dela ainda estar estudando, ela atrapalha muita coisa pra gente. E uma das coisas foi isso, por que se ela não tivesse na Coreia, a gente ficaria na Coreia, sei lá, sei lá, fazer seis meses, se não fosse ao social, se não fosse ao mal. A gente ia ficar muito mais tempo, com certeza. A gente tava muito triste de ir embora, tipo... Foi horrível. Um mês foi horrível. Então... Tinhou demais. Rara, mais ou menos esse é o final da história, por que é muito triste de ver, por que se ela tivesse tido mais tempo lá, com certeza ele teria saído com a gente, com certeza ele teria ido no mundo antes. Mas eu digo assim, gente, é com certeza. Porque me pegou desprevenida também, eu não imaginava que ele... Tipo assim, foi um choque pra mim também, eu vendo aquela ali. Gente, tem duas pessoas aqui conversando, eles não param de conversar com o outro, como assim? E eu nem percebi, eu tava todo mundo entretida ali no papo também, que tipo assim, eu nem vi quanto tempo que a gente ficou conversando ali. Ah, basicamente isso. Ele é um querido, a gente segue ele nas redes sociais. Vocês ficaram tentando achar de todo jeito o chefe? Gente, não fique tentando achar as pessoas, por favor. Eles são pessoas que não são famosas. Não são famosas e eles nem sabem que eles estão na história. A gente preserva a identidade deles por um motivo. A gente preserva a curiosidade, mas acredita na gente, eles são bonitinhos, eles são bonzinhos. Eles existem, não é fanfic. Não é fanfic. Imaginem. Imaginem. É um pax-herói da vida. É. Mas ele era muito querido, de vez em quando ainda ele mandava umas coisinhas pra gente. Ah, como é que vocês estão? Muito fofo. Muito fofo. E a última mensagem que eu troquei com ele foi quando ele abriu, finalmente abriu o bar dele. E eu mandei mensagem pra ele falando, tipo assim, nossa, que legal, vi que você abriu o seu bar, como é que tá? E ele falou, ah, quando você vier aqui, vem pra cá que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer pra você comer. Aí eu falei, guarda isso aí pra mim que um dia eu volto pra Coreia. Mas toda história que a gente conta da Coreia tem uma lição. E a lição é, visa seus medos, sabe? Eu acho que se a Isa tivesse tido mais intrepidez, ela poderia ter vivido o que ela queria ter vivido com ele. E você viveu tantas coisas da Coreia, mas só com ele que você queria ter vivido outras coisas, né? Tipo assim, de ter saído num date. É, a minha cabeça tava tipo assim, quando eu pensava em, tipo, sair em date, era tipo, ele. Sempre vinha ele na minha cabeça. Sim, sim. E eu não vivi isso porque eu não me deixei viver isso. É, verdade. Então, lição de morar pra você, gente, não façam isso. Não percam as coisas da vida de vocês porque vocês não se permitiram viver isso. Não é legal, você fica pensando nisso por muito tempo. É verdade, gente. É melhor você se arrepender de uma coisa que você fez do que de uma coisa que você não fez. É melhor acordar arrependido que dormir na vontade, gente. Essa é a máxima do dia. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Metralha aqui se vocês querem ver outras histórias. Porque tem mais histórias, gente. Tem. Então, metralha esse vídeo de like, de view, manda pra todo mundo. E que a gente vem contar mais histórias pra vocês. E vamos torcer aí pra esse casal acontecer quando a gente voltar pra Coreia. Quem sabe, gente? Ó. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. É isso. É isso. Um beijo. Anião.